Fala galera amada do CORAÇÃO! Eu estava aqui sonhando e pensando se teria como fazer leite moça caseiro mas eu não quero um leite moça caseiro de qualquer jeito eu quero o leite moça eu vou continuar aqui sonhando nesse leite moça caseiro quem sabe esse sonho não se torne uma realidade eu acorde me banhando em leite condensado hoje eu vim te ensinar a fazer um leite caseiro mas não é um simples leite, é um leite condensado comprar leite condensado no mercado nunca mais muito bem galera, vamos fazer o nosso leite condensado para nunca mais ter que ir ao mercado e ficar comprando porque fica igualzinho, eu tenho certeza do que eu estou falando você pode fazer e testar na sua casa bom, a receita é simples e começa assim uma xícara de chá de água quente bem quente 500 gramas de açúcar refinado 300 gramas de leite ninho usa o leite em pó de boa qualidade para que o seu leite condensado fique bem gostoso uma colher de chá rasa de cremô de tártaro o cremô de tártaro vai deixar o seu leite condensado numa consistência bem cremosa e ó, bem consistente aqui como você pode ver eu estou batendo no mix mas você pode colocar tudo no seu liquidificador e bater por 2 minutos bom galera, 2 minutos essenciais para que o nosso leite moça fique bacana no nosso leite condensado na verdade, né? leite moça é uma marca que você sabe bom, fica tão bom quanto o leite moça industrializado aqui, observa bem uma coisa, ó como você pode ver aí no vídeo o leite moça ele fica ralo tá vendo? mas de bastante como vai acontecer agora? você vai botar isso em pote levar para a sua refrigeração 24 horas e ele vai ficar uma consistência firme igualzinho ao leite condensado industrializado eu vou te mostrar isso já já como aqui no canal tudo é bem rápido eu quero te mostrar depois de 24 horas na refrigeração como fica a nossa textura do leite condensado muito bem galera o nosso leite condensado ele rendeu 700 ml e você pode fazer pudim brigadeiros tudo que for com leite condensado você pode fazer com esse caseiro eu te garanto e a validade é só deixar em pote com tampa na sua refrigeração por longos meses no próximo programa eu vou fazer um delicioso pudim para você ver tá bom? obrigado! Quindim, frumelo doce de abóbora com bala, juquinha algodão, doce manjar venha pra cá venha comigo a hora é pra já não é proibido vou te contar que tá divertido pode chegar vai ser nesse... não é proibido Obrigado.